Olá gente, meu nome é Sara Castellani e eu tô aqui no Núcleo Serra Grande que eu tô... pego a camisetinha aqui, exibida eu fui estagiária aqui por dois meses, assim, acompanhado todo o processo de eu fazer o manejo de condução que é quando você pega o animal e carrega ele e aqui, no caso do animal que eu tô falando, é a surucucu, a pico de jaca é um animal extremamente lindo é assim, só que ao mesmo tempo que o que ele tem de beleza, ele tem de perigoso ele é um animal que, assim, se você for picado, você tem que correr pro hospital é um animal que você tem que, no mínimo, fazer o tratamento em meia hora então você imagina o nível de periculosidade desse animal então, esse animal é uma víbora e ele tem, como todas as fibras, ele possui as focetas loreais o que são as focetas loreais? elas fazem a percepção de calor do ambiente então, como ela vai te enxergar? ela vai te ver como uma massa de calor e, às vezes, ela não vai conseguir definir o que você é então, uma coisa mais aquecida você, com o seu corpo quente mesmo, ela vai tentar dar um bote, provavelmente, se ela se sentir ameaçada então, tem aquele mito de que ela dava bote em fogo então, não era por causa disso que isso chegou a acontecer mesmo foi por causa do susto com aquele calor do nada fazer com que ela quisesse dar o bote no fogo por medo mesmo são animais que eles vão te picar por medo não é um animal que vai correr atrás de você ele é um animal que, por exemplo, você tá trabalhando e você acaba encontrando esse animal e ele vai te picar por causa que ele assustou com a sua presença não foi a intenção dele ele não é igual ao ser humano que olha pra uma cobra e fala eu vou matar ela antes que ela me mate assim, e a pessoa, às vezes, não tá nem perto dela só mata por matar nem sabe se aquela espécie mata ou não então, é um animal que é extremamente julgado são animais em geral, né que são acertentes em geral tem um tabu enorme criado em volta delas falando que elas são animais agressivos que elas vão atrás de você que elas são demônios que traem o Eva, então merecem morrer não tem nada disso não tem a ver com religião, nesse caso pra que misturar religião em tudo é um animal igual você que teve a seleção natural dele ele teve a sua seleção natural ele evoluiu pra ser dessa forma e você evoluiu pra ser de outra forma a peçonha dela participa no metabolismo dela então é importante pra digestão e pensa é um animal que não tem pernas que não tem nada como ela vai se defender? ela é rápida mas não tão ponto se algum bicho chegar nela e tentar matar ela então, pensa foi a seleção da peçonha dela que fez ela se sentir mais protegida que protege ela nós seres humanos evoluímos e conquistamos a racionalidade o raciocínio esses animais conquistaram a peçonha são uma glândula celular modificada então não tem por que ter medo desses animais você tem que respeitar eles e não ter medo deles cada um deles tem uma importância esses animais fazem controles biológicos em plantações tem vários papéis importantes por exemplo se você tem uma plantação em plantações costumam ter roedores que se alimentam da plantação muitas vezes quando se tem roedores ou outros pequenos mamíferos vão atrair serpentes aí as pessoas vão o que? e fazem o que? matam as serpentes o controle biológico dali acabou porque os mamíferos que estavam se alimentando de lá vão continuar alimentando a serpente vai proteger a sua plantação então, de certa forma você conviver com uma serpente vai te ajudar sabe? pelo menos na plantação você só tem que tomar cuidado tipo assim pessoas falam assim ah! que lógico o que você acha? que a pessoa vai lá vestir capacete entrar dentro de uma plantação com uma roupa toda de couro gigante não é assim que funciona tá? você não precisa colocar um capacete entendeu? você pode usar isso daqui que são perneiras a base de couro as serpentes costumam dar essa altura de bote não tem necessidade de dar bote em outros lugares ainda mais se não forem daquelas rastejantes as arborícolas são mais perigosas ainda mais se elas forem peçonhentas mas no caso é prestar atenção por onde você está passando em primeiro lugar você está passando em uma zona de risco presta atenção no que está acontecendo ao seu redor então agora sem mais delongas vamos apresentar esse maravilhoso animal que aqui é o maior um macho gigantesco de 3 metros que está aqui agora me falem eu estou do lado de um animal peçonhento extremamente peçonhento e eu não tive a necessidade de matar ele engraçado né não tive a necessidade olha esse animal está totalmente parado imóvel é um animal esse daqui é até relativamente mais manso não estou querendo dizer para vocês fazerem isso com animais vocês não vão fazer isso com animais que são selvagens esse daqui é um animal que já está acostumado com manejo um animal que está aqui há mais de 13 anos então são animais que você precisa o que você está fazendo Gabriel esse é um animal que já está acostumado com manejo mais de 13 anos foi nascido aqui então é um animal que já está relativamente acostumado com a presença humana um animal selvagem você não conseguiria chegar nunca nessa distância você chegar nessa distância de um animal selvagem é pedir para morrer entendeu a defesa dele ele não está acostumado com o que você é entendeu ele vai interpretar que você é um bicho querendo matar ele o que a maior parte das vezes nós somos nós sempre matamos serpentes sempre assim quantas pessoas matando serpentes então ele vai interpretar que você é uma ameaça e provavelmente ele vai dar um bote em você e ele diferente de outras serpentes eles estão botes seguidos e o comprimento do bote dele é o comprimento do próprio corpo então você imagina a distância que esse animal chega num bote esse daqui é um próprio gancho do noco serra grande que foi adaptado para não machucar esses animais são feitos de madeira e esses animais por mais que eles sejam grandes e aparentam não ser tão sensíveis esses animais possuem a cervical muito sensível então muitos animais em zoológicos e outros criadores morrem por conta do manejo mal feito da contenção mal feita eles eles rotam no próprio eixo quando você faz a contenção cervical que é quando você pega atrás da cabeça do animal ela se torce para tentar se desvencilhar de você então quando você faz a contenção para não machucar esse animal você tem que fazer a contenção da segunda parte que é uns 20 centímetros da cervical dele atrás da cabeça para ele evitar dele mesmo se matar então esses animais apesar dessa aparência robusta são extremamente sensíveis esse daqui como vocês podem ver o animal o nome popular dele é pico de jaca por quê? porque a pele dele aparenta como a de uma jaca como vocês podem ver a textura parecida como de uma jaca mas por que que a pele dele é assim? a pele dele é hiperkeratinizada para não ter problemas com o excesso de umidade que é de onde ele mora a mata atlântica um ambiente extremamente úmido e outra outra finalidade dessas escamas é a escavatória onde esses animais vivem? eles vivem perto de buracos de tatu de corredores de paca então eles ficam escondidos lá dentro durante a desova deles também e eles usam essa pele para rodando dentro do buraco para enlarguecer então essa escama serve também para escavar e arranhar as paredes do túnel então esse animal é assim maravilhoso esse é um animal já adulto é um macho adulto existem pessoas que falam que chegam até 4 metros mas não tem registro o maior registro é de um pouco mais de 3 metros esse daqui tem quase 3 metros é um animal saudável muito bonito como todos os animais aqui do núcleo eu vou fazer vou complementar mostrando também um filhote de 3 anos de idade que é ainda bem pequeno que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a gente foi pegar um filhote filhote assim tem 3 anos de idade é um lindo machinho extremamente calmo também e uma cobra eu gosto muito que você a toque uma coisa interessante que eu ainda não comentei é que cada surucucu dessas Laquesis muta rombeata que é diferente da Amazônia que é a Laquesis muta muta que eles têm algumas diferenças na peçonha que as daqui tem mais a peçonha delas tem mais poder coagulante e as muta muta que são da Amazônia elas têm uma potência mais hemorrágica então tem essas diferenças entre as duas o que você pode perceber que é uma curiosidade que cada uma tem uma mancha diferente na cabeça seria como uma digital em cada pessoa você pode identificar a cobra a partir das manchas que ela tem na cabeça essa daqui eu tentei umas manchas muito interessantes que eu até falo que parece um gorila desenhado nas costas dela não sei se vocês podem perceber eu vou colocar também uma imagem melhor pra vocês verem e esse daqui é um macho e só pra falar eu não peguei o maior assim o grandão o machão porque a minha mão tá meio machucada e eu não sabia se eu ia conseguir pegar ele de uma forma segura pra mim pra ele que eu poderia machucar ele com a forma que eu apoiasse ou ele poderia escorregar da minha mão por causa da atadura então eu decidi pegar esse menorzinho que tá mais fácil de pegar pra mostrar que esses animais não são todas as vezes agressivos uma serpente pode se acostumar com o seu manejo então não é aquela coisa que esses animais são animal não tem nada disso são animais que simplesmente estão existindo como todos os outros que estão na terra tem uns que são mais agressivos e outros que não pra mim o pior animal que existe é o ser humano porque além de matar por prazer ainda mata da própria espécie então e mata outras sem nenhuma necessidade então pra mim o pior é o ser humano e vocês não deveriam ter tanto preconceito com esses animais que estão simplesmente querendo viver então vou mostrar pra vocês o quanto que esses animais podem ser adaptados ao manejo e de certa forma não se importar com o que você tá fazendo com ela se for respeitoso gentileza gera gentileza então o toque na serpente tem que ser bem gentil e só pra avisar eu já fui estagiária agora eu não sou mais estagiária do núcleo eu sou parceira do núcleo então eu já tenho um certo conhecimento de como lidar com esses animais então isso não quer dizer que vocês podem fazer isso com qualquer outra serpente vocês têm que fazer você só pode tocar um animal se você já conhecer já tiver tido um acompanhamento de algum profissional que te disse olha você tá preparado pra fazer isso se você não tem isso você não deve mexer com serpentes então eu vou mostrar como foi que eu aprendi aqui e assim o que eu vou fazer agora é por minha própria conta e risco eu sei o que eu tô fazendo com o animal eu tô reparando o animal então o que eu vou fazer eu que tô observando a serpente eu vou ficar sempre de olho na cabeça dela sempre as focetas se elas virarem pra mim eu posso dar adeus porque ela pode me dar uma bocada na hora então é sempre ficar reparando na cabeça dela sempre de olho em qualquer movimento ver a mudança de comportamento dela e sempre ficar friamente abrigando se você colocar um pingo de emoção nisso você pode morrer então sempre aquela coisa um pouco mais fria não pode deixar a emoção tomar conta que se não você pode machucar o animal você pode machucar você mesmo então é sempre ficar de olho nele então agora eu vou mostrar como se pega de uma forma gentil uma forma que o animal nem se importa muito com a sua presença um animal que está totalmente tranquilo dardejando por curiosidade na frente esses animais não gostam de se sentir presos então você tem que deixar eles fluírem na mão quando ele começa a se aproximar de você você solta a mão porque ele está se aproximando nenhum movimento muito brusco que ele mesmo pode se assustar com isso sempre guiar ele para o local onde ele está querendo ir sem você se arriscar muito ele do jeito que ele está ele não está percebendo o meu calor ele só está percebendo o calor da pessoa que está me filmando agora por isso que esse manejo é relativamente seguro para mim o problema é quando ela perceber o meu calor aqui atrás dela sempre movimentos suaves para você não assustar o animal apoiar ele um pouco no chão eu estou fazendo isso também para mostrar o nível que esses animais são agressivos eles não são monstros eles apenas têm medo como qualquer outra pessoa como qualquer outro animal então como vocês podem ver aqui só deixar vem aqui neguinha vem aqui meu florzinha aqui como vocês podem ver e ela não está gostando muito essa ponta não fica simplesmente eu pincando ela aqui ela não perfura então muitas pessoas não sabem como é a pose de bote da surococu a surococu ela não vai ficar totalmente tirada mas isso também não quer dizer que você pode se aproximar dela que você pode correr risco essa daqui é a pose de como a surococu fica em defesa ela costuma também bater a calda porque ela tem uma escama modificada na ponta para que ela possa fazer barulho igual uma cascavel só que ao invés dela ter o chocalho ela tem uma pontinha dura que parece um espinho que ela bate nas folhas para fazer barulho e tem muitas pessoas que acreditam que essa ponta da calda seja que nem um escorpião que ela vai picar pela calda e enfiar em você não tem serpentes que picam pela calda então lembrando não existem serpentes que picam pela calda elas não são escorpiões então você tem que ter realmente medo é da picada da cabeça dela que nem teve muitas pessoas que morreram com coral pensando que a coral pica pela calda ela não pica é pela boca mesmo então toma cuidado eu vou mostrar como não tem necessidade de matar um animal desses quando você estiver por exemplo no meio da mata você sempre tem que pelo menos ter um pedaço de galho para desenhar esse animal e conduzir ele para sair se você quer que ele se afaste de você ou simplesmente por exemplo você está em um lugar fixo você não pode sair de lá você faz de um jeito para o animal sair se você puder sair do local você sai o mais rápido possível porque o animal vai ficar menos estressado e não vai tentar te dar bote mas por exemplo você fez um acampamento você quer afastar o animal de lá está em posição de bote você pega um galho ou realmente um gancho se você puder andar com um gancho muito melhor você vai simplesmente numa distância segura reparando o animal puxar a cabeça dela para o outro lado e puxar o corpo tirando a posição de bote tirou a posição de bote deixa ela olhar para os outros lados deixa ela seguir para a mata que ela vai tentar fugir para o lado da mata então ela segue o caminho dela você fica no seu lugar não tem necessidade de matar um animal desse então é isso gente muito obrigada tchau 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 Tchau, tchau.